Ok, agora temos que fazer primeiro uma pequena panorâmica sobre o que é o mundo do chocolate e do cacau. Porque através dessa noção, entenderemos depois quanto chocolate ou cacau colocaremos no nosso sorvete para dar uma intensidade de sabor mais ou menos elevada. Isso dependendo de que? De público? De se é o leite, se é sem leite, por exemplo. Normalmente, um chocolate sem leite deve ter uma intensidade de sabor mais alta daquele que é chamado no mercado meio amargo, por exemplo. Então, veremos que baseado nas características do chocolate ou do cacau que usaremos, aumentaremos e diminuíremos. Agora, digamos que o mundo do chocolate se divide em cacau, em pó. Depois temos chocolate meio amargo, depois temos chocolate ao leite e também o chocolate branco. Ok? Beleza? Cacau em pó, chocolate meio amargo, chocolate ao leite e chocolate branco. Agora, também temos aqueles que chamam de licor de cacau. Por exemplo, eu uso uma massa de cacau, que é uma massa de cacau. É como se fosse um chocolate, mas não tem açúcar. Ou seja, ela é como se fosse um pedaço. É amarga pra caramba, não? Eu uso ela para fazer o zero e também o sem leite. Porque, além disso, eu gosto do aroma dela. Ela tem um aroma particular, meio defumado e eu gosto desse aroma. É uma massa de cacau? A menos que é misturado com açúcar, mas já vira outra coisa. Normalmente, um cacau em pó é só gordura e fibra de cacau, não? A massa é a mesma coisa. Só que no cacau em pó temos mais fibra e menos gordura. A massa aumenta a quantidade de gordura. Por isso parece um chocolate, que pega a forma de barra e diminui a parte fibrosa.